Amigos, estamos de volta com Hora Quente e esta noite vamos dar as boas-vindas à nossa primeira convidada. Trata-se de uma jornalista brasileira que apresenta já há quase 15 anos o programa Bate-Pap, que é visto em cinco estados da Nova Inglaterra, editora da revista Bate-Pap e também da revista Shalom para a comunidade judaica. Nós temos connosco esta noite esta defensora da comunidade brasileira na Nova Inglaterra, senhoras e senhores, Shirley Migri Farber. Olá, Shirley. Seja bem-vinda à Hora Quente. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aliás, já há bastante tempo quis ter uma conversa consigo aqui para a nossa comunidade também ficar a conhecer bem o seu trabalho, porque é muito trabalho que você faz em prol da comunidade brasileira, não é? E graças a Deus a gente consegue também atingir as outras comunidades de língua portuguesa através do programa de televisão, passando em cidades que têm comunidades portuguesas, cabo-verdianas e região. Exato. Vamos falar um pouco sobre si. Você é natural. Do Brasil. Que zona do Brasil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo. E já está nos Estados Unidos há quanto tempo? Cheguei em 2001. 2001. Há bastante tempo. Há bastante tempo, mas ao mesmo tempo, com aquela força de vontade de fazer logo uma diferença, porque não demorou muito tempo e vocês já tinham o seu próprio programa de televisão. Eu queria dar continuidade ao que eu fazia no Brasil. Eu tinha programa de rádio, sempre trabalhei com televisão e com jornalismo. Jamais imaginei que teria oportunidade de fazer isso aqui nos Estados Unidos. Não sabia que tinha uma quantidade tão grande nem de brasileiros, nem de pessoas que falam português. E quando eu vi que tinha essa população e que não existia nenhum programa de televisão em língua portuguesa, eu achei que seria interessante começar. Comecei muito sem pretensões. na minha cidade de Stoughton, uma cidade que tem muitos portugueses e que assim que eu comecei eu vi que eles assistiam e gostavam de ter um programa na língua deles. Exato. E fala-me um pouco sobre o seu programa. Você convida, tem algum convidado específico que convida? É um leque de convidados de todas as áreas? É um leque de convidados, mas o meu foco, eu quero mostrar para a comunidade local, americana, quem são os imigrantes. Então geralmente são histórias de brasileiros que chegaram aqui e eu acho que cada imigrante tem uma história interessante para contar. Então eu tento tirar desse imigrante uma história de vida, da transformação que é vir de outro país e o que ele desenvolveu aqui, seja uma profissão, um trabalho, construir um restaurante, alguma coisa assim. Então eu acho interessante contar essa história. Mas também a gente traz americanos e pessoas que já nasceram aqui que têm alguma relação com esse imigrante, seja um médico que quer passar dicas, o fire department que quer explicar para os imigrantes que eles precisam ter em questões de segurança. Então tem sempre essa ligação entre o imigrante e quem já está aqui. Ótimo. Vamos recuar um bocadinho, vamos recuar aos seus tempos de jornalista no Brasil. Por que é que abraçou essa profissão? O que é que atraiu a Shirley ao jornalismo? O que me atraiu primeiramente foi a questão de marketing. Eu adoro marketing, adoro anúncios de revistas. Sempre gostei muito dessa questão de vendas e do visual de revistas e vender através do marketing. Mas é na faculdade que eu fui conhecendo mais as outras áreas de televisão, de rádio. Em princípio me apaixonei pelo rádio. Achei que o contato com o público mais interessante do que na televisão, porque é um contato da pessoa te ligar ali na hora. Como hoje em dia tem no Facebook, um live, a rádio sempre foi assim. Você fala ao vivo e as pessoas podem te ligar e te dar uma resposta, fazer uma pergunta. Então, isso é o que me interessou. E depois disso evoluiu para a mídia impressa. Eu comecei a escrever e gostei muito. Achei que a parte escrita fica para sempre. Então, passei a me dedicar mais a essa parte. Ótimo. Já aqui nos Estados Unidos, quando você decidiu que realmente tinha falta de um programa que contasse a história dos imigrantes a outras comunidades, como é que iniciou esse processo para ter um programa de televisão? O programa começou na TV local, comunitária. Eu fui ajudar um americano que tinha um programa de TV. E quando eu conheci o esquema, no Brasil não existe isso de TV comunitária, um local onde você pode ter um programa sem custo nenhum. Não existe esse conceito. Então, quando eu aprendi que existe, eu fui lá e perguntei, poxa, essa nossa cidade de Stout tem tanta gente que fala português. Na grade de programação não tem nada em português. E aí o diretor falou assim, não, não tem, mas se você quiser começar. Eu falei, poxa, não tem custo nenhum. É só trabalho voluntário. E aí eu me interessei em fazer um programa. E assim que eu comecei, andando na cidade, as pessoas começaram a dizer que estão assistindo e agradecendo. E não eram nem brasileiros, eram portugueses. Então os portugueses me diziam que estavam assistindo o programa. E principalmente o pessoal mais velho, né? Que não gosta de assistir a TV americana, que quer assistir na língua deles. Eu fiquei assim muito emocionada e grata de ver que eles estavam... Eu ia nas festas das igrejas, né? São as festas mais animadas de junho até agosto, que tem várias igrejas e clubes portugueses. E eu vi que as pessoas me conheciam, assistiam. Então eu vi que esse feedback era bem interessante. Ótimo. E depois, pronto, já são quase 15 anos, não é? Vai fazer no próximo ano. O que é o segredo de manter um programa? É semanal? Não, então, o programa... A dificuldade do programa é achar pessoas interessantes que queiram falar. Tem muitas histórias interessantes, mas o imigrante tem um pouco de medo, né? De falar, por ser pego. Então as pessoas às vezes querem contar uma travessia do México. Tem gente que veio a pé, que me fala que atravessou com água até o joelho. Então são histórias interessantes, mas as pessoas ainda têm muito medo de se expor. Então a parte mais difícil do programa é justamente essa. Encontrar as pessoas interessantes, que têm uma história para contar, e que não estejam ali para vender, porque o mais fácil convidado é aquele que quer vender o seu produto. As pessoas entram em contato comigo e falam Ah, eu tenho um restaurante, quero divulgar. Eu abri uma lojinha, quero divulgar. Então essas pessoas querem vir, mas as que eu quero convidar são pessoas que têm histórias de vida para contar. Ao longo destes 14 anos já houve uma história, acredito que tivesse havido muita, mas já houve uma que teve um impacto especial em si, quer seja emocional, quer seja... É, justamente agora que eu estou lembrando, porque a gente está com essa questão das crianças presas na fronteira com o México, e eu conversei com, são quase 4 mil entrevistados nesses anos todos, e a história do brasileiro que vem para cá é diferente desse, é da El Salvador e Honduras, esses que estão ali vindo pelo México. São pessoas que têm um nível econômico um pouco melhor do que os que vêm da América Central, mas que não conseguem visto para vir através do aeroporto, de entrar com visto de turista, né? Legalmente entrar, mas acaba ficando. Então essas pessoas que foram obrigadas a vir pelo México a pé, são histórias sempre mais emocionantes e que são quase um filme. Então quando a pessoa senta para contar isso no programa de TV, é como se eu estivesse assistindo o filme. E teve um rapaz que lhe contou uma história interessante, que a namorada conseguiu, visto, ela veio, e ele não conseguiu, vendeu tudo que tinha no Brasil, carro, tudo para pagar 10 mil dólares para um coiote, veio pelo México para se encontrar com a namorada, que era o sonho deles, e quando chegou aqui ela terminou com ele. Então é uma história, assim, interessante, triste e filme mesmo, né? Eu achei interessante dele chegar e contar. E ele falou que como ele já vendeu tudo no Brasil, ele tinha profissão no Brasil, e já não tinha mais como voltar, ele falou, bom, eu vou ficar aqui. E ele ficou sem a namorada, e ela já estava com outro, e ele resolveu ficar aqui. Ainda bem, e vingou, não é? Vingou no sentido de ter sucesso. Com a tristeza, a mágoa que deve ficar, imagina. Isso. Poucos meses depois de estrear o programa, você lança uma revista. Portanto, um programa não era o suficiente, quis mais trabalho ainda. O programa era um trabalho voluntário, de paixão, uma coisa que eu gosto muito, que eu me sinto confortável, que eu gosto de entrevistar as pessoas, eu tenho curiosidade sobre a vida das pessoas, mas a revista era uma forma de colocar impresso as histórias e poder passar para outros lugares onde a televisão não chegava. Porque quando começou, começou só em Stoughton, e aí vinha uma pessoa em Summerville, falava, ah, eu quero que passe na minha cidade. Eu ia lá, levava o VHS para passar em Summerville, depois levava para Cambridge. E a revista era imprimir as mesmas histórias e entrevistas e colocar os anúncios, que era uma forma de ter um rendimento e distribuir nas outras cidades. Então foi uma forma de espalhar a mesma ideologia que era da revista e ter um rendimento. Porque a TV não é comercial e era trabalho totalmente voluntário, que eu não podia colocar nenhum anúncio. E com isso foi interessante, porque essa combinação, as pessoas que vinham no programa queriam também anunciar na revista, e as pessoas que anunciavam na revista também pediam para aparecer no programa. Então era uma combinação boa. E com isso eu passava a ir nos eventos, tirar fotos e divulgar tudo o que acontecia na comunidade brasileira. E com isso a revista conseguiu chegar a Massachusetts, Rhode Island e um pouco de New Hampshire, nas lojinhas brasileiras. Atualmente a revista já não é impressa, não é? Mas está online. É, então. Eu parei de imprimir há dois anos, porque eu vi que não estava tendo muita saída nas lojas, ficava lá impresso e as pessoas não buscavam. Depois de 13 anos, e também porque tem muitas outras coisas impressas em português, mas eu vi que as pessoas estão muito mais ativas online, me acompanhando a cada passo. Então, por exemplo, se eu vou numa mesa redonda como a gente foi no Frank Batista, as pessoas já acompanham e têm curiosidade de saber. Então eu achei o dinamismo que tem online mais interessante para essa comunidade que lê pouco, é mais rápido e mais interessante e atinge mais gente. Então quando tem uma oferta de emprego, eu coloco ali no meu Facebook, quando tem um show, tudo se divulga mais rapidamente. Muito bem. Eu tenho a certeza que muitos dos nossos telespectadores conhecem o seu programa, mas para quem não conhece, temos aqui uma imagem rápida para mostrar aqui do programa e aquilo que é feito. Agora, fiz a pergunta há pouco, portanto, o programa não é semanal ou é semanal? Ele é gravado uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas ele se repete várias vezes na semana. Exato, exato. E está aqui, bate papo com o Shirley, e já há 14 anos que assim é. E depois, cá está. Quem tem como cast on demand, a qualquer hora pode assistir. Pode ver, pode ver. Qual é, portanto, eu sei que há várias opções no menu. Como é que chegamos precisamente a... Pode colocar português. Só português e lá vai chegar e vai ver o seu programa. Ou se colocar no search bate papo, aparece o primeiro. Ótimo, ótimo. Portanto, podem saber histórias de vida da comunidade de língua portuguesa em geral, aqui através do bate papo com o Shirley. Eu tenho aqui outra revista, Shirley, esta intitula-se Shalom. Fale-me um pouco sobre esta revista. Então, uma das... São os meus dois lados, né? Eu sou brasileira, mas eu também sou judia, descendente de judeus. Meus pais são judeus, nasceram no Líbano e emigraram para o Brasil nos anos 60. E a família... Meu avô era rabino, uma família judaica com as suas tradições. E eu, no Brasil, tinha um programa de rádio chamado Shalom Israel, que era um programa de cultura judaica e músicas israelenses. Então, eu queria também dar continuidade a esse meu lado judaico e unir isso com o trabalho de jornalismo. E eu vi que não existe... Eu sempre tento procurar o que não tem. Claro. Para evitar concorrência. Não, porque eu acho que se não existe, pode ser que tenha necessidade. E, realmente, a aceitação foi muito boa, porque não existe nenhuma revista aqui em Massachusetts que seja distribuída gratuitamente. Segui o mesmo formato que eu fazia já com a bate-papo, o mesmo tamanho, o mesmo estilo em termos de anúncios e textos, e muita fotografia. Como o que tem de mídia judaica é papel jornal, às vezes preto e branco, sem que a pessoa possa publicar uma foto com qualidade, eu decidi investir na qualidade de impressão para fazer um visual bonito. E as pessoas gostam. E os anunciantes ficam contentes de ver que o anúncio dele está bonito, está bem impresso, tem um atrativo visual. Há aqui uma revista de muita qualidade. Esta continua a ser impressa, porque, realmente, a saída desta revista é muito mais. Porque são pessoas que preferem ter no papel do que ler online. Inclusive, a revista está online, ela pode ser lida página por página, num tablet, no computador, até no telefone pode ser lida. Todas as páginas estão online, mas as pessoas ainda preferem ler ela no papel, e ela é impressa três vezes por ano, e ela é distribuída em todas as sinagogas, inclusive aqui perto, em Fall River. Aqui no Bedford, não sei, mas eu sei que em Fall River tem uma sinagoga, tem muitos asilos de idosos, vários clubes, e as escolas também. Ótimo. E a celebrar dez anos já esta revista. Portanto, quando a Shirley dedica-se a um projeto, é sempre a longo termo, não é? Até que eu veja que as pessoas não querem mais, ou que mudou de mídia, não é? É difícil conciliar a parte do jornalismo para uma comunidade geral, e depois, este tipo de jornalismo para uma comunidade mais restrita? Para mim, a comunidade brasileira também é restrita. É uma comunidade, se eu não pensar na comunidade portuguesa, se eu pensar só no número de brasileiros, era coisa de 200 mil brasileiros em Massachusetts. Então, a comunidade judaica também é nessa faixa de 200, 300 mil, que seria o público-alvo, não é? Mas, como é em inglês, e quando você vai num supermarket tipo Shaws, tem lá vários jornais gratuitos, a revista está lá também. Então, tem outras pessoas que não fazem parte da comunidade, que às vezes se interessam e lê. Há aqui histórias, há histórias também de vida, histórias que falam de todos os tópicos. Isto não quer dizer que, por não ser judaico, que não possa ler a revista, obviamente. Inclusive, teve uma matéria que a gente publicou sobre um cemitério no Cabo Verde, que foi recentemente reformado, um cemitério judaico, e que dali você pode tirar toda a história de pessoas que estão, por exemplo, aqui, e que têm descendentes de judeus que migraram para o Cabo Verde. Então, de certa forma, as histórias estão conectadas. Voltando ao Bate-Papo, portanto, em quantas cidades está disponível o Bate-Papo? O programa de TV? Hoje em dia tem cerca de 20 cidades que passam através da TV local, tipo aqui, Fall River, Taunton, Stoughton, depois mais para cima, Cambridge, Somerville, Lowell, Peabody, e por aí vai. Mas, através do Comcast on Demand, são cinco estados. Então, passa em todo Massachusetts, em Connecticut, New Hampshire, Vermont e Maine. São esses cinco estados que têm, através do Comcast on Demand. e também, se a pessoa colocar no Facebook, slash Bate-Papo Magazine, o link do programa está sempre ali. Tem muita gente que prefere assistir online, no computador. A qualidade é a mesma. O site também da TV, StoughtonTV.com, também o programa está lá para assistir. Então, pode ser assistido em qualquer parte do mundo. Shirley, já disseste aqui que fazes o trabalho em termos de televisão de forma gratuita. O que é que te leva a continuar? Porque, às vezes, é preciso a motivação dos dólares, infelizmente. E para viver também. Mas o que é que te motiva? Porque é muito trabalho. É o trabalho de produção, ou quer seja, encontrar os convidados, entrevistar os convidados. Agora não, mas na altura era distribuição. Mas o que é que a leva, o que é que a move a continuar a fazer esse trabalho? Eu acho, para mim, é uma coisa muito natural sentar e conversar com uma televisão me filmando. Quando eu me assisto, eu acho tudo horrível. Eu acho que eu estou descabelada, gorda, eu acho tudo horrível. Mas enquanto eu estou ali, gravando, entrevistando, eu tenho interesse pela vida das pessoas. Eu gosto de conversar, de perguntar. e eu acho que é interessante retirar da pessoa algo interessante que possa ajudar uma pessoa que está assistindo. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem umas senhoras que já vieram contar a história de que estavam lidando com câncer. Então, a forma da positividade, como ela lidou com a diversidade, pode iluminar a vida de quem está assistindo. Então, poder retirar dessa pessoa algo que vai ajudar sem a gente fazer nada, sem ter gasto, sem ter trabalho, mas poder ajudar uma pessoa que está assistindo só por dar força é como se fosse, assim, um pastor que está dando uma mensagem. Então, a gente tenta dar uma mensagem que vai ajudar. Outra coisa que eu acho interessante são os business que vêm. As pessoas que criaram, abriram restaurante, chegaram do nada, começaram. A gente conta histórias de pessoas que vão dar alguma orientação para quem está. Então, eu sempre pergunto para a pessoa que vem, que dica que você dá para quem está nos assistindo? Seja generoso e ensine algo para essa pessoa. Seja através da sua falha ou seja através da sua conquista. Então, são pessoas que falam que fizeram empréstimos e que perderam tudo e aí aprenderam que tem que começar de outra forma. Então, sempre tem alguma história interessante para poder ensinar. Então, é uma forma de eu poder ensinar alguma coisa para a pessoa sem ser eu sozinha. através das histórias que as pessoas têm para contar. E tem tudo. Às vezes, vem políticos falar com a gente e aí eles dão dicas para as pessoas de como conseguir uma coisa ou outra. Então, tem sempre alguma forma de ajudar essa outra pessoa. Isso é o que... E quando as pessoas me encontram e falam sobre o programa, às vezes a pessoa lembra de algo que aconteceu assim no passado, um programa que ela lembra uma história que iluminou a vida dela. Então, que seja só esse programa já está valendo a pena. Ótimo. Para cada pessoa vai tocar de uma forma diferente. Ótimo. Uma forma muito humana, perspectiva muito humana de olhar para a vossa responsabilidade ao fim do real, porque é uma grande responsabilidade. Shirley, vamos falar da comunidade brasileira. O que é o assunto de maior interesse para a comunidade brasileira atualmente? Fora o Neymar? Fora o Neymar. Fora o futebol. É. A questão do Neymar foi uma coisa que badalou muito na televisão, dele ser acusado de estupro, porque ele é um ídolo, né? Claro. Mas muita gente ficou do lado dele, não acreditando nela. Mas a questão do Bolsonaro é uma questão do presidente que se fala muito. Eu acredito que a maioria da comunidade que está aqui é a favor, inclusive fizeram muita campanha. É uma comunidade mais evangélica, que está ligada bem ao Bolsonaro, mas ainda tem uma percentagem de brasileiros que moram aqui que são a favor do PT, do Partido Trabalhadores, o Partido Lula, que defende a liberação do ex-presidente Lula. Então, esse é um assunto que ainda é polêmico. E eu acho que o assunto mais polêmico é a questão da imigração. Eu vejo muito nas televisões falando do imigrante que está ali preso, que está na fronteira, que está tentando entrar. e as pessoas americanas poderiam pensar que os imigrantes que já estão aqui estão defendendo esses que estão chegando e quando a gente conversa com os brasileiros vê que não. Eles sentem que esses que estão chegando vai atrapalhar os que já estão aqui. E eu particularmente acho que sim. Se nós já temos 12 milhões de documentados aqui e não conseguimos resolver a questão dos que estão aqui, trazer mais gente vai piorar a situação ou não vai resolver os que estão aqui. Eu acho que a gente precisa concentrar nos que estão aqui, dar um passo para a imigração deles, legalizar e colocar dentro do sistema todo mundo para que tenha acesso à carteira de motorista, à educação, a empréstimo em banco e tudo mais e depois a gente vê como vai receber mais gente. Como é que a comunidade imigrante brasileira é vista no Brasil? E faço esta pergunta porque posso comparar com a experiência dos portugueses. Nem sempre a imigração portuguesa é vista da melhor forma por parte de quem está em Portugal. De quem ficou para trás. Exatamente. Acho que agora atualmente essa perspectiva muda um bocadinho mas ainda há muito para se fazer para respeitarem mais. Nós somos os milionários. Então é um pouco ao contrário. É um pouco diferente. Os brasileiros que vêm para cá eles são vistos pelos parentes que ficaram no Brasil como os milionários os ricos os que têm dinheiro para comprar roupa da Gap e da Vitória Secret como se isso fosse o mais caro do mundo e podem tirar foto com Mercedes e tudo mais coisa que no Brasil com certeza é muito caro. Então eles alimentam de certa forma o imigrante que está aqui alimentam essa fantasia de que ele chegou aqui e que ele ganha 10 dólares por hora e que com esses 10 dólares por hora ele pode pagar por mês 400 numa Mercedes e está feliz da vida. Então de certa forma o brasileiro que está aqui ele alimenta essa fantasia para os que ficaram no Brasil para ele se achar um vencedor. E aí com isso é claro quem está no Brasil só pede dinheiro. Os parentes todos pedem me manda isso me manda aquilo e acaba que o brasileiro que está aqui está sempre enviando dinheiro você vai em qualquer loja brasileira vê que são que é muito dinheiro inclusive desses imigrantes que eu converso uma coisa que me entristece muito são mães que deixaram os filhos no Brasil vieram para cá para trabalhar e não tem contato bom com os filhos mas que estão sempre mandando dinheiro para os filhos. então tem mães que às vezes falam eu dei tudo para minha filha para pagar uma festa de 15 anos maravilhosa com o maior luxo e uma amiga falou assim eu não comprei um sapato há vários anos eu estou com os sapatos velhos então quer dizer o esforço que o imigrante que está aqui faz de economia para poder mandar dinheiro para os seus familiares ou deixou pais velhos no Brasil ou deixou filhos no Brasil então é um sacrifício muito grande e ele mantém essa imagem de que está fazendo dinheiro como funciona a saudade para a comunidade brasileira eu sei que na força da imigração portuguesa agora é praticamente inexistente a imigração brasileira ou seja a vinda de novos imigrantes mas continua vindo uma quantidade enorme de brasileiros apesar de tudo que o Trump coloca a quantidade de brasileiros chegando hoje em dia é difícil acreditar sentem uma saudade do Brasil ou quase que rejeitam o Brasil não é como se eles ainda vivessem no Brasil às vezes eu falo para as pessoas que estão no Brasil eu posso passar o dia inteiro falando em português eu entro principalmente aqui em New Bedford eu entro na padaria eu posso pedir meu café em português eu vou eu vou numa outra loja falo em português às vezes eu posso ir tem gente que vai em médicos até que falam português tem vários lugares que se fala português o brasileiro que está aqui ele vai almoçar no restaurante brasileiro ele vai na lojinha comprar tudo importado do Brasil e mais nos últimos 10 anos com a entrada da Globo assiste TV e português o dia inteiro até a integração torna-se um pouco mais fácil nesse sentido diminui a saudade mas eu acho que dificulta para as pessoas se adaptarem aos Estados Unidos e aprender o idioma isso que uma das coisas que eu também falo muito no programa é que se está morando aqui tem que aprender o idioma tem que aprender a cultura tem que entender como que o americano pensa para respeitar e para ser respeitado e para se integrar então eu acho que o brasileiro não tem muito essa preocupação de se integrar e não entende que se integrando ele pode evoluir na vida ele pode deixar de fazer faxina ou trabalhar no restaurante e conseguir um emprego melhor através de fazer um curso universitário alguma coisa assim parece que ele não sonha muito nisso o que é que podia melhorar para a comunidade brasileira radicada aqui nos Estados Unidos primeira coisa é o acesso à carteira de motorista é um problema seríssimo agora Nova York saiu que eles vão liberar a carteira ainda tem muitos brasileiros que têm medo de sair para mais longe às vezes eu falo com as minhas amigas vamos num show brasileiro que tem mais longe mas eu não vou dirigindo porque tenho medo então as pessoas que preferem andar pela cidade do que dirigir o carro para mais longe e aqui tudo se precisa de carro para as distâncias então eu acho que precisa ter uma visão de futuro eu acho que o governo precisa resolver a questão e dar um futuro para essas pessoas que estão aqui e eu acho que tem que ser em etapa tem que ser primeiro para aqueles que vieram aqui como a questão do DACA para aqueles que vieram aqui como criança que já estudaram aqui que sabem inglês fluente são os primeiros a terem uma residência legal no país depois deles tem aqueles que já estão aqui tem gente tem gente que já está aqui há 20, 30 anos e até hoje não tem documento isso quer dizer o que? está com documento falso para dirigir uma carteira de motorista falsa tem um só security também que é falso então quer dizer está pagando só security mas não vai receber e fora isso nunca pode voltar ao seu país então a quantidade de pessoas que estão presas de certa forma de não podem voltar ao seu país e são pessoas que têm dinheiro podem muito bem comprar uma passagem para revisitar seus pais no Brasil e agora tem mais um problema que as populações que estão aqui estão envelhecendo então conforme eles vão se aposentar eles não têm aposentadoria e vão ter que ir para o Brasil também sem aposentadoria então quer dizer já juntaram o dinheiro vão ter que viver desse dinheiro mas quem tem os pais mais velhos no Brasil por exemplo não podem nem visitar os pais mais idosos às vezes as histórias mais comoventes são de pessoas que falam que os pais morreram no Brasil ou o pai ou a mãe e que não puderam ir no enterro porque é que você acha que tantos brasileiros correm esse risco tão grave de vir em situação indocumentada e correr esses riscos todos e passar tantos anos sem tentar normalizar a situação por quê? o caso do brasileiro é bem diferente do caso desses que estão da América Central o brasileiro que vem para cá ele não estava morrendo de fome no Brasil ele não estava pedindo esmola nenhum dos brasileiros que eu conheço estava pedindo esmola no Brasil até porque para chegar até aqui tem um custo seja 10 mil dólares que paga num corote seja através de uma viagem de avião para entrar de avião mas eu acho que o brasileiro primeiro já tem essa ideia de que o imigrante que lá fora tudo é melhor essa é a cultura a cultura brasileira acha que tudo fora do Brasil é melhor tudo que vem de fora tudo que vem dos Estados Unidos é melhor como se a roupa feita nos Estados Unidos não existe roupa feita nos Estados Unidos tudo é feito na China na Índia mas o que vem no Brasil no Brasil a gente acha que tudo que vem de fora a gente acha que o imigrante é mais culto tudo tudo então para eles vir morar nos Estados Unidos inclusive a imagem que a gente tem no Brasil dos Estados Unidos é Nova York sim a gente imagina que tudo é lindo maravilhoso com flashlights a gente imagina que todas as crianças americanas vão na Disney e quando quando eu cheguei aqui por exemplo vi esse carnaval que tem no Brasil o nível desse carnaval é na cidadezinha do interior que tem essa roda gigante de 50 anos atrás eu do Brasil fui para a Disney então para mim eu achei que Disney todo americano ia na Disney não imaginei que as pessoas que moram nas cidadezinhas pequenas nunca foram para uma Disney ou nunca foram para Nova York ficam nas suas cidadezinhas a vida inteira então a imagem que a gente tem do Brasil é essa enquanto que quem veio para emigrar veio para Boston e ficou em Boston não foi mais para lugar nenhum não foi para Miami não foi para então eles continuam sonhando com os Estados Unidos mesmo estando dentro do Estado mesmo estando aqui interessante interessante vou citar aqui um caso específico se olharmos para New York e quando há o Brazilian Day fala-se em números de um milhão ou mais de um milhão de pessoas brasileiros ali isso é um bom retrato da união do povo brasileiro à volta daquilo que é seu? é o retrato da saudade daquela agonia de querer fazer parte de algo brasileiro e da música brasileira de shows brasileiros o brasileiro aqui ele vai muito a shows tudo que vem do Brasil eles querem querem participar inclusive é incoerente com o nível de vida às vezes gasta 100 dólares num show e está lá ganhando 10 dólares por hora então ele quer muito fazer parte dessa coisa enquanto que o brasileiro que está no nível melhor no Brasil ele só quer saber de música americana música em inglês que é o top para eles a música popular brasileira era num nível umas cidades menores então por exemplo eu cresci querendo quando vinha no Brasil via Peter Frampton via Rolling Stones via Queens e Rock Rock in Rio quando veio a gente queria ir nos shows americanos e depois de vir já e aqui a gente já quer assistir os shows brasileiros porque tem saudade da música brasileira eu acho que isso é um pouco um fator português também lá ouvem muito música estrangeira especialmente dos Estados Unidos mas quando emigram depois há aquela saudade e já passam a ouvir mais música portuguesa quer se conectar com as suas raízes é Shirley para si para os seus projetos para o seu programa o que é que reserva ao futuro o que é que você gostaria de fazer mais agora eu estou com novos planos eu estava justamente numa reunião na UMass eu estou querendo me voltar um pouquinho mais para estudos e entrar mais em contato com as universidades daqui ótimo eu acho que agora aos 50 anos é uma nova fase e eu acho que o que eu tenho de conhecimento em termos de comunidade eu acho interessante escrever isso colocar isso em forma de livro e deixar isso registrado porque eu já deixei registrado muita coisa na revista bate-papo mas eu acho interessante colocar para outras outras pessoas terem conhecimento desse acho que as pessoas falam muito em imigrante mas uma forma meio idealística desse imigrante muitas pessoas defendem que os imigrantes entrem que eles foram oprimidos no seu país e precisam estar aqui para asilo eu acho importante conhecer a realidade desse imigrante que está aqui como é que é a vida dele aqui e o que que atrai ele para cá muito bem e Shirley tem filhos? tem um filho de 14 anos 14 anos já nasceu nos Estados Unidos nasceu aqui considera-se brasileiro considera-se americano o pai é americano então ele se considera bem americano não quis aprender a jogar futebol mas ele gosta muito do guaraná do açaí da comida brasileira do pão de queijo então ele gosta e é uma coisa muito interessante eu jamais imaginei que chegando aqui eu ia poder comer um açaí um guaraná em qualquer supermercado tem guaraná pão de queijo e essa coisa é muito presente na nossa vida esse Brasil veio para cá a gente trouxe o Brasil para cá já agora qual é o seu prato preferido? o prato brasileiro preferido é bife com bata da frita e música você falou quando estava no Brasil gostava da música estrangeira é o que eu mais ouvia continua a ouvir a música americana ou já tem mais aquela saudade da música do Brasil? é sempre que eu eu acho interessante até na rádio aqui a gente pode assistir música tem música brasileira na rádio portuguesa eu acho interessante isso poder estar mudando os canais e poder ter em várias línguas e ter alguém que fala em português na rádio é uma coisa assim interessantíssima mas assim quando vem é claro uma Daniela Mercury porque a nova geração nem conheço a nova geração de músicos porque eu saí há quase 20 anos essa turma eu não conheço os brasileiros que estão aqui eles continuam ouvindo rádio do Brasil eu já não ouço rádio do Brasil mas quem ouve rádio do Brasil fica sabendo dos novos lançamentos mas é claro uma música da Anitta é super conhecida está em qualquer centro na internet você ouve então sempre tem essa música sem dúvida Anitta que agora gravou com uma dona portanto aí a partir do momento que um artista grava com uma dona já sabe o que está feito muito bem Shirley gostei imenso da nossa conversa continuação de muito sucesso já sabem revista Shalom que é veiculada para a comunidade judaica online bate-papo magazine não é e também através do Comcast Cable pode ver on the man bate-papo com Shirley para além das diversas cidades que mencionaste mas aqui mais próximo Fall River Tondon, Stoughton essas cidades é como que é-se nos cinco estados ou também através do acho que o melhor é assistir online que aí no mundo inteiro você entra no site o stoughton.tv.com e lá estão os programas muito obrigado Shirley tudo bom para si e sempre que quiser o convite está aberto para regressar aqui a hora quem tem que falar sobre a comunidade brasileira também claro sempre um prazer obrigado muito obrigado voltaremos já já com a nossa convidada musical esta noite fica um novo e aí e aí e aí e aí